Graciele, troca Zezé por Jojo. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zezé de Camargo não gosta de sair de dia, ele dorme o dia todo. Só gosta de sair à noite. E aí, Graciele aproveita pra bater perna com Jojo. Ela não pode sair só porque ela não fala uma única palavra em inglês. Então, e depois ela tem o guarda-costas dela, né? Então, veja aí, ela dizendo, vamos pra rua, Jojo, viu? Eu vou deixar aí. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja o vídeo. Estamos prontos. Partiu eu e o Jojo. Só eu e ele, só sobrou. Vamos aproveitar, né, João? Curtir. A gente está esperando o carro aqui pra gente poder ir dar um passeio. Rápido, mas vai ser legal. Chegamos aqui. Gente, é uma rua. São várias ruas, várias lojas. Tem uns lugares diferentes pra tirar foto, quem gosta de tirar foto. É o Instagramável, né, que fala, né, Jo? É o Instagramável. O que mais tem, mas é bem legal. Quer ver? Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? São várias ruas, várias lojas. Tem todas as lojas que vocês imaginarem. Tchau. Tchau. Tchau.